Moradores e motoristas do bairro Pecuária reclamam de buracos nas ruas. Veja a reportagem. Não é de hoje que Joelson reclama dos buracos na rua de casa. O caminhoneiro conta os prejuízos causados por tantos buracos na avenida Presidente Vargas, próximo à rua Artur Nogueira, no bairro Pecuária. Os moradores querem solução. Todo dia essa pinda vai danada aí. O buraco aqui em frente, os carros quase atropelando a gente aqui. Não tem como, a gente mesmo já põe aqui o carrinho de mão e tenta botar o material ali para poder ver se ameniza um pouco, mas não tem como não. Para evitar cair nos buracos, os motoristas têm duas alternativas. Ou passar pelas crateras com risco de ter prejuízos nos automóveis, ou desviar entrando na contramão, o que pode causar um acidente. Acaba com o mocedor do carro, a mola, a estrutura do carro todo, alinhamento, vira e mexe e está fazendo alinhamento aí. Outra moradora indignada é a Neuza, que reclama do mau cheiro no local, da água empossada ao longo da rua e ainda de problema com a iluminação pública no bairro. Quando chove, fica tudo alagado de água aqui. A gente não pode nem entrar dentro de casa, porque não tem esgoto, né? E tem hoje buraco ali na esquina também, esse mau cheiro. Trazendo para dentro de casa da gente, você sai lá de lá, lá, tudo cheio d'água. No mau cheiro, na verdade, a senhora que tem comércio é bem prejudicial. Para tudo, né? Para a saúde da gente, para comércio, para tudo, tudo que tem direito. E o mais aqui também é à noite, né? Que não tem nada aqui à noite, aqui fica vazio, falta de luz.